A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para os seus colégios ou sua meninada Gritando, gritando Que felicidade do mundo lá fora O mundo aqui dentro com a tristeza mora O homem que chora, triste recordando Aonde andava, aonde andava Aonde andava, notícias não manda Pra mim mesmo e chorando Mergulho na noite, ressurjo no dia Na mesma extensa Na minha tristeza Eu fico pensando Quem espera alcança Talvez com qualquer hora Eu saiba notícias Pela vizinhança Eu vou buscar ela Se ela quiser Mas se por acaso Ela não vier Tiro essa mulher Tiro essa mulher Da minha lembrança Aonde andava 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 Notícias não manda Notícias não manda Parece vingança Aonde andava Toda과 Toda 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 Legenda por Sônia Ruberti